Tá tempo aqui, meu diretor? Tá com cheiro de pizza aqui dentro, hein? Olha lá. Aí, ó! Aqui não faia, não, rapaz. Duvido você chegar a ter uma assinatura dessa aqui, 35 anos. Chega nunca lá, Moniê. Boa tarde, queridos telespectadores. Hoje vem um público pra parabenizar alguém por seu aniversário, não de vida. Apesar que isso aqui é praticamente a vida dele, né? Mas, por completar, 35 anos de TV Leste. Esse moço, vamos aplaudir esse moço de novo? 35 anos da mesma empresa. Meu irmão trabalhou 28 anos na Saramica de Turuna e eu já fico esbasbacado. É o nosso querido Léo Porto. Ô, mano, o mano vai ter vivo hoje, mano. Uma verdadeira lenda viva em nosso meio. Léo, diz a Dani, te parabenizo por este feito. Que você, todos os seus objetivos e propósitos se tornem reais. Outra coisa. Diz a Dani, espero que a aposentadoria venha o quanto antes. Quanto ao mais, parabéns. Hã? Aposentadoria? No Brasil? Ô, Léo. Parabéns. Quando você completar 100 anos, se aposenta. Hã? Não, 100 anos de TV. Hã? Hã? Obrigado, viu, Dani, pela lembrança aqui com o nosso querido Léo Porto. Fenômeno, é o Léo, é o Léo. Boa tarde, Nico. Sou o Kaique. Engraçado que o Léo não veio até agora agradecer aqui no ponto. Os parabéns, né? É, tipo assim, fez mais que obrigação dele. Boa tarde, Nico. Sou o Kaique. Moro no bairro Jardim P, em Governador Vila D'Ares. Manda um abraço pra mim, pra minha mãe, Andréia, e para o meu pai, Josinei. Nico, eu amo pizza de frango. É? Eu também. Acabei de comer uma pizza. Tava muito bom. Muito bom. Estamos ligados no melhor apresentador do país e do mundo. Nico, você é nosso amigo? Então tá aí, Kaique. O melhor do mundo. Sou o Jô. Vou comer uma pizza. É a última? Que isso, bebiano? No dia mundial da pizza, você... Que isso? Você me assusta. Vem comigo.